Fala galera, aqui quem fala os vagabos manos com mais vídeo pra vocês E gurizada, hoje eu tô com um vídeo aqui da final do campeonato de gol a gol De Rocket League, né, entre os youtubers Que ficou na final eu e o FireMetual, né mano Enfim, é a melhor de 5, ou seja, quem ganhasse 3 partidas era campeão, né Mas lembrando que é um campeonato muito divertido, um campeonato for fã O canal do Firewall e de todos os participantes aí que participaram do campeonato Obviamente estarão na descrição, beleza, recomendo muito, mano Então é isso, fique com as partidas e falou Bora, bora então Bora então Ah, tá louco Aquele mind game, aperta a tab aí, ó Pior que eu apertei, mano Por que eu fui na toa, cara Olha o meu ping ali também, ó, mind game Eu acho que eu nunca tive um ping tão baixo Eu não sei se muda alguma coisa ter ping, tipo 8 e... Nossa 8 e tipo, 30, tá ligado Eu também não sei, mano Tem um monte de gente que diz que muda, mas sei lá, velho Ah, eu? Sou acostumado a... A jogar no... No 30, então, de boa Ah, eu sou acostumado a jogar com 100 Porque eu só jogo na gringa Ah, é verdade Nossa, uma deminua, hein Oh Nope Ah, boa Hum, então é a revanche do Firewall Tá ligado a jogar com 100 Tá ligado o Bicudão, como eu vi Hum, quase Por que que eu fiz isso? Eu não entendi Eu tô sentindo, ué Eu achei que ela ia voltar pra mim Só que ela voltou lá pro... Ah, mano Ah, mano Ah, mano Boa Ah, mano Pareceu aquele dunk lá do porto, mano Só voltou a entrar Tá louco Vai, esses dunking, tem que tomar cuidado Ops O cara tá muito no Magic Game Caraca, que bucha, mano Nossa Nossa, quase Acabou o seu boost? Sim, mas acho que eu não ia pegar do mesmo jeito Tipo, foi muito rápido É que você tava perto, ainda não dava mesmo É, não tinha, não tinha Tava muito perto Seu carro voando, mano Ah, não tinha como Hum Hum Desenvolvendo novas técnicas Cadê? Ai, não Será que eu posso ficar, tipo, aqui na frente, bloqueando? Acho que não, porque tipo, se eu chutar da anti, tá ligado? Entendeu? Mas enfim, se quiser fazer Ai, errei E o sangue no zóio do farol tá com... Aí sim, ainda bem que você tem um kickoff bom Eu nem preciso me esforçar tanto pra perder Aqui, ó, tô ligado que tu tá perdendo de proposta Eu nem per... Tipo, o kickoff é tão ruim que quando eu quero ganhar eu não consigo ganhar Quando eu quero perder eu não consigo perder É bem isso Ai, meu nariz tá coçando Ai, agora eu posso coçar Continua coçando aí Para ali no cantinho pra coçar Pera Nossa, eu buguei muito, mano Achei que tu tinha... Ai, quase... Pô, eu achei que tu tinha chutado, tipo, já no meu campo Nossa, eu buguei muito ali Nossa, deu um hit lag, deu um hit lag Com oito de ping, ó Deu hit lag, isso é louco Finalmente, finalmente O cara né, fazendo a pressão Nossa Quase Cadê você? Vem cá, vagabes Nossa, quase se esgolpei Ué, sério, eu quase fui seco, né, mano Nossa, mano, por que que eu pulo, mano? É o tomate que se pulo, velho Tipo, eu sabia que não era pra mim pular, mas eu pulei É, foi que nem eu no teu primeiro gol, tá ligado Tipo, eu achei que eu não ia pegar E eu não peguei Aí, fez o gol Nossa, mano, eu errei muito o meu kickoff, tu não tem noção Nossa, não caiu? Boa, isso aqui Essa foi linda Essa foi linda Vou até mandar um nice one, né, mano? Hum, fodeu Nossa, mano Nossa, mano Achei que dava pra fazer Eu ouvi, hein Eu ouvi, hein Pra essa bola ter descido Também quem é me desci Eu não sei o que é o botão do Windows Sem querer Nossa, tá rolando bastante gol hoje, mano Nossa Nossa, quase Quase, gol de kickoff Nossa, a gente tem muito errado Ah, boa Aconteceu a mesma coisa agora comigo Tipo, eu sabia que não ia pegar, tá ligado Tipo, eu tava confiante A gente foi sozinho, né, mano Automático, velho Eu tava confiante, tipo Que a bola ia bater Ia voltar a bater em mim E ia sair Mas quase impossível Nossa Nossa Então, esse kickoff daqui a pouco vai ser um gol Ia voltar a bater em mim Bolinha Bolinha Desce Meu Deus Por favor, bolinha Ah Tá no seu campo já Nossa, que bola Hum, acho que eu devia ter ido, não é mesmo? Ah, eu não tinha subido a parede Tipo, eu achei que eu ia subir também, na moral Tipo, eu acho que eu entrei sem querer Tipo, eu fui jogar contigo Aí eu entrei Com o Yeager assim Tipo, eu entrei sem noção Depois que eu me liguei, tá ligado Meu Deus Ah, se bem que o Yeager não é ruim Tipo, é bonzinho, cara É quase igual ao que tem, né Tipo, aí depois eu joguei com o Dominos E com o Skyline Não sei porquê também Mas enfim Boa sorte, hein Você gostaria de ter fome? Cara, todo bilindo Nossa Ah, já tomei Nice Cara, eu não sei porquê que fui pegar o boost, mano Eu fui muito boost Eu me esqueci que o boost recarrega automaticamente, tá ligado? É então, é tipo um modo completamente diferente, tá ligado? Com o que a gente tava acostumado É, muito estranho Aí tu só olhou pra mim, tipo, no cantinho do mapa Que otário O que ele tá fazendo ali, mano? O que ele tá fazendo? Você quer subir, só Boa Nossa, mano Quase trollei A bola vai muito rápida, tá ligado? Tipo, não dá pra pegar às vezes Nossa, é tipo isso que eu queria fazer antes Quase Quase tomou de porto, hein? Nossa, mano, que bolinha Ah, não entrou Uh, quase Quase Vou roubar o boost aqui, ó Tá pra não desacostumar, né? Depois, na ranked É, é, pois é, né? Contra os top, os top 0,5 lá Quase Quase Queria ter recuado É louco Nossa, não me caga, pô Mas se tu me batesse a bola ia entrar, tá ligado? Eu não queria arriscar Ah, foi mal Nossa, foi louco Relaxa Quico, quico é bem na hora Meu Deus Esses vão tacar como? Ah, tu volta muito bem a bolinha Nossa, mano, eu tentei bloquear até o chute Nossa, não tô conseguindo acertar nada, velho Esse chute simples Mano Ok, fair play, muito obrigado Ah, mano, eu tô muito sem noção Tô dormindo aqui agora Muito longe Não, tá ligado que tá assim o jogo inteiro Tu tá chutando Eu tô olhando a bola Acho que eu nem chutei um, mano Nossa Não chutei um, mano, esse jogo Não Nossa, mano, que save Nossa, na verdade eu não tinha pingado ainda Nossa, se fosse igual contra aí, você ia ficar p*** Nossa, mano, meu ping, ai, meu ping Mas de boa De boa, segue o bairro Hum, que bola Nossa, mano, me esquilique Opa Passou, passou Meu Deus, mano, esse boost não recarrega rápido Nossa, mano Nossa, que bola Foi bem no cantinho O teu chute foi Olha isso, mano Tinha um gol inteiro pra chutar Olha onde eu fui chutar Essa bosta Não, tu chutou trippement ali Bem na trave ele quase O teu primeiro chute, mano Acho que eu tinha muita impressão que eu ia pegar Sério Tipo E não pegou Eu acho que é milenar Nossa, quase te explodir Vou com a bolinha Calma Vira aqui Pois é, eu peguei boost, mas tu já deve estar com 100 nesse exato momento Aí, ficou 100 agora Nossa, esqueci Valeu Nossa, mano Eu brisei demais agora Não caiu essa bolinha? Nossa Tática Terei que falar, né Só apreciar o momento Ah, mano Por que que a bola sobe assim? Bah Opa Não caiu? Pior que não Nossa, mano Eu pensei que tinha caído, mas não caiu Tinha só subido a parede Ah, que azar Me Ai, joga bem Ah, trolei Quase trolei, mano Nossa, eu pensei que você ia entrar, velho, na moral Pensei que você ia, sei lá, dar um miss click ali Eu não entendi Não, foi por muito pouco Tipo, achei que teu chute alto já tava pulando que nem uma gazela, tá ligado? Ah, mano As minhas tiradas não tão sendo como eu quero Ai Ok Não, foi por mais eu posso, mais eu posso Ah, quase Close one Como é que é close one? Eu nem me lembro mais É, essa foi pro 3 Não, não, tipo no chat Nos botão, eu nunca lembro Ai tu começa a ver o espectador, né? O cara só cai mais na pressão, tá ligado? Ah, não, mano Costa, gente Eu já achei que ia trollar ali no boost de novo Mano Não dá É automático, não é, mano? Eu sei que vai que é, velho É muito automático Mano, o chute foi, tipo, muito certinho, velho Tem que ver, mano Tipo, quando você tá dando incisos bicudo em mim Eu tô, tipo, meio que soltando, assim, o... O dedo do quadrado aqui De pular, tá ligado? Nossa Mano, é muito automático, velho É engraçado que, tipo, parece ser muito que eu vou pegar, tá ligado? Só que eu não pego Nossa, que cagada, cara Essa bola vim certinho Ah, tá louco Não, eu quero ver na ranked depois Eu vou ficar, não, não vou, não Eu vou depois no rebound Aí eu vou tomar um gol Nice, nice Não, é pior que, hein? Isso que eu afei não tinha nem o que fazer, tá ligado? Vou ficar uma semana até me reacostumar ao modo normal Decide, velho Caralho, acho que faz cinco meses que eu não domino uma bola Tá foda Ah, lá, lá vem, lá vem Nossa A bola deu um Nossa, tu tira muito bem, velho Nossa Nossa Dá uma vantagem, né, cara? A bola fica rindo de você, tá ligado? Ficou? Quase Não Nossa, que bolinha Errei Não, tu acertou Mano, de novo, essa trave, cara Meu amor pelas traves Tô atirando muito bem ali No rebote Tá acertando tudo Nossa, tô atirando bem, tá ligado? Acho que nem se eu tivesse no gol ia defender isso aí Nossa, o que foi isso? Ainda bem que a bola não acertei em mim, senão ia voltar pro seu pão Nariz, que raiva, a bola fica pingando mal alto Nossa, quase Ah, tô errando o chute Próxima partida Partiu o Jäger, então Vem, vem, vem Nossa, oh, aqui Não sei o que deu pra aparecer aqui Sei lá Não, não, não tem como explicar o que aconteceu aqui na minha tela Nossa, mano, tá acertando todas, velho Não tem nem como, meu cara já acostumou, tá ligado? Oh, 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 cara Sabia que você não ia vir Oh, 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 não tinha? Nossa Não, não, não Eu vi isso E essa bola não pingou ainda Nossa Que? Não deu aqui? Oh, deu de lag em mim em ti, eu acho Deu em mim em ti? Em ti também deu Nossa, nice Acho que a bola não fica pra mim Pra ti, quando tu tira, sempre fica pra ti, cara Nossa, eu tava muito brisando, velho Oxe, eu não entendi, velho Eu tava muito brisando, eu tava pensando lá na Lá na, lá naquela festa que eu fui, tá ligado, cara? Oh, louco, pensando na crush Nossa, eu brisei muito agora Ah, não Aí, ó, o que que eu falei? Pode catar hard aqui, ó Meu boost, meu boost Ah, não, errei Fudeu, fudeu Quase Entrei em choque, entrei em choque Me Nossa Quase Passou, passou Bom que pelo menos eu tô te dando um forte na parede, tá ligado? A bola volta Nossa Que cagada E agora eu tomei Não Que isso, meu calmo bugou, velho Calma, calma, vou fazer uma que eu já perdi do porto, vai Vai, vai, vai Vou te pedir pra eu fazer um deck a ceiling Vai, vai, vai Ah, dá pra fazer ceiling daí? Vou até observar Ai, não Não, gostou do show Eu tentei porto Costou É, é Costou Vai, vai, marca um gol E a pressão de errar Meio que eu mando pra dentro, velho Marca Marca lá, marca, deixa eu sair de lá logo Marca dois aí, vai, pro pessoal no chat não reclamar Não, 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 pô Não, você sabe como é que o chat é, né, velho Não, é que essa partida aqui também já erra pra mim Não, pode marcar, pode marcar Não, 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 tipo, pode marcar Tomou o Farfã Senão ele já sabe como é que o pessoal no chat fica, né Sim Não, vai dar nada, essa partida aqui já erra tua Vai de boa, vai de boa Não, não, sério, vai, marca aí, marca aí Não, 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 vou fazer, na moral, joga de boa Vai, joga Vai, marca aí Não, 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 vou marcar Não, não, sério, não vou Eu só merecia um gol, não, dois Ah, mas eu trolei Tentei fazer um redirect que não deu certo Nossa, mano, mate Nossa, mano, tá lagando muito agora, velho Mas tudo bem Vai, 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 vai Não, não Ué Não, não, não quero receber free hate lá no chat Não, mas pelo que, velho Pra eu ter salvado, vai saber se alguém reclama lá, tipo Ah, o Fire perdeu tempo ali, ó O H do escudinho Não, 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 mas que isso, tu ia ganhar do mesmo aqui Relaxa, relaxa, mano Vai, agora bora Faltava os Deca Sealing Oh, falando em Sealing, você viu na primeira partida, velho O narrador falando que tudo que o Porto fazia era Sealing Não viu, eu tava jogando É, eu não cheguei a ver depois Nossa, não viu, velho Tipo, o Porto dava um chute da parede Olha o Sealing do Porto Muito engraçado, mano Nossa, eu errei Não, agora não adianta nada, sabe? Foi muito hilário, velho Tá vendo, eu e o Gabriel 7 lá no chat Só zoando esse Sealing Você é louco, eu tô soltando fogo aqui Acho que é porque eu faria o avagão que eu faria nada Ah, porra, esqueci que vai dar certo Vai Eu sabia que ia até sair da frente Esse daqui dá Boa Ah, não, bolinha, bico no chão, não Cara, é gente boa, então Ah, não deu certo Vamos ajeitar aqui a bolinha É pra entrar direto ou não? Ah, eu sabia Ah, não Não encostei, não encostei Eu não peguei o bush Nossa, eu não peguei o bush ali, mano Ah Ah, quase Errou muito Nossa Nossa, mas como assim? Ah, não entrou Como é que tu explodiu no ar, mano? Não sei, não me façam perguntas difíceis A bolinha não colabora Você tá ouvindo o carro do Churros aqui na frente? Tô, tô ouvindo O cara tá fazendo propaganda, mano, no meio do campeonato Ô meu, eu insisto em subir nessas bolas, velho É muito alto, mano Que bolinha O cara tá ali, tá ali falando Paral, eu estou aqui, sou contratado pelo vagabundo Para te distrair Ah, mano, de novo Sei lá, eu preciso de kickoff Ah, mano Pior que eu nem tô tentando ganhar um kickoff, tá ligado? Tô fazendo um maior kickoff aleatório É, então eu vou fazer um kickoff aleatório Pior que eu fiz um kickoff aleatório antes Contigo ali, deu certo Na real, eu errei o kickoff meu normal, tá ligado? Ah, mas não adianta, eu vou perder tudo Nossa, eu descobri um novo agora Uma tática nova, kickoff Achei que tu ia vir Vem, vem Dá aquele chutão pra eu tentar achar que eu vou defender Não vou defender E vou E vou tomar Ah, mas você tem que mandar direto Fiz um save muito estranho, tá ligado? Lá vem a bicuda, lá vem a bicuda Ó, que lixo Cara, uma bola foi fraca demais Pior é, tipo, também assim Eu tento meter gold quando tá aqui e nunca rola, tá ligado? Ah Nossa Se eu acerto o gol, acho que essa Tu não ia pegar Mas eu errei o gol, né? É, sim Não, tem que fazer coisas Imprevisíveis, né? Contra o firewall Ah, mano, aí tu trola Ó, eu tô brisando Se quiser fazer um gol, é agora É agora Eu pensei que você ia errar, velho Pô, eu quase errei, mano Eu caí na minha própria pressão, tá ligado? Ah, mano Por que que Por que, velho? Eu sempre vou nessas bolas E quando tu erra, eu não vou Só vez, só vez Até a vida Ah, mano, tu chutou lá embaixo Aí tu trola Ah, não, não cai É o pior que eu achei que tu chutou alto, mano Mas não tem como, não, velho Eu achei que tu ia chutar alto, tá ligado? Já tava ali pra pegar e desistiu dela Isso é louco Ficou muito complicado, mano Chutar essas bolas que tá voltando assim, ó É foda, é foda Nossa, mano, esse kickoff é muito apelão, velho Meu Deus, não pingou Ah, eu podia Não, mano Se eu tivesse confiado Mas eu não confiei Não é confiado Mano Eu tentei dominá-la Ah, não, bolinha, volta Volta, bolinha Eu não tenho boost Eu não tenho boost Ah, mano Aí Hum, essa aqui tu não vê, então Hum, calma Finge que eu não errei Apenas foi calculado Apenas foi calculado Pô, aqui, save Ai, não, caiu no fake Nossa, mano, nossa Não, eu vou até quitar Não tem botão de quitar? De quitar? Nossa, isso conseguiu, mano Ah, não tenho boost Pausa pra pegar boost Nossa, ué Cara, eu pensei que você tava ali, mano Mas você já tinha dado um toque no meu campo Terrível Ah, tô chutando muito mal Ai, nossa, vai entrar Quase Vai, vai, faz o 4 aí Pra fechar Vamos ficar carregando a bola aqui Pra lá, a live nunca acaba Vai Vou carregar um pouquinho Aí depois eu passo pra você Calma Não, eu não tenho esse cacife aí Pra carregar a bola no Google Vai, vai, você agora Vou levantar na parede Não, não, não Dá, eu não consigo Vai, vai, vai Desconsegue, desconsegue Não, eu não quero passar vergonha Vai, vai, vai Vai lá, vai lá Eu não tô ali Eu não tava ali Bom, mano Esse foi o vídeo aí Da final aí do campeonato O Firewall foi campeão Mano, já queria parabenizar O Firewall jogou demais Muito merecido Então parabéns, Firewall Por ter sido campeão aí Do campeonato novamente, né Na primeira edição lá Que não foi gol a gol Foi normal Em dupla, né Ele também foi campeão E agora novamente O cara se consagrando Campeão nato, né Enfim, mano Eu acho que Tipo, eu não joguei muito mal Acho que foi mais mérito dele Porque ele jogou muito bem Ele se adaptou muito bem Ao gol a gol, né Firewall é É o Firewall, né O cara é um mito Mas enfim Fiquei muito feliz De participar desse campeonato Foi muito divertido Cheguei na final Tô bem feliz E, mano, é isso Espero que vocês tenham gostado Daí do campeonato Porque foi uma experiência Muito da hora Eu achei esse campeonato Muito, mas bem organizado E o apoio da News Cup É um suporte muito bacana Não teve nenhum problema também E eu curti demais Ter participado desse campeonato Então, quero agradecer Ao Kaká e todo mundo Que se envolveu aí Nesse projeto Muito da hora, mano Foi muito divertido Todos os youtubers aí Tavam num clima assim Muito da hora Todo mundo se ajudando Dando risada Foi muito divertido E eu fiquei feliz De ter chegado na final Mesmo sendo campeonato for fun Foi bem divertido E, mano, enfim Parabéns ao Firewall Também brigadão ao Kaká E todo mundo aí Que ajudou o suporte Do campeonato Porque foi muito bacana Espero que vocês Espectadores aí Tenham gostado também, né, mano Mas é isso Se gostou deixa o like Me ajuda demais E é isso, galera Até o próximo vídeo Valeu E eu fui